Eu é o nosso presidente, eu sou Bolsonaro da Júcia, mas não vai away orar e deriva Ele é meu presidente do Brasil, o preso achador, sempre que Deus Ele é o meu presidente do Brasil, o fogo holô, ele é suco ver O fogo holô, ele é suco ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero usar esse poder que vocês estão me dando para tentar trazer mais gente para desmistificar esse governo picareta que está aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL